o que é isso que é o que vai aceitar fumar um cigarrinho vocês acham bem seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e rapaziada seguinte como vocês viram no título do vídeo vocês acham que alguém vai fumar toda a rapaziada daqui da luce aqui nos anelos a tropa se reuniu toda para fazer o que faz parte né enfim tô aqui com o rafa o brasil perdeu mas nessa trolagem a gente vai ganhar esse é o melhor palhaço do mundo rapaziada vou deixar o instagram do rafa aqui corre lá cria esse cara é o cara mais engraçado do mundo é isso o que você acha que vai dar esse vídeo mano cara vai dar muito bom eu acho que todo mundo vai cair é a minha opinião é que eu já conheço a galera que é doido né ninguém pode cair imagina alguém tipo quer experimentar caralho pior que me ofereceu o cigarro eu comi o cigarro mano vocês acredita que eu comi o cigarro posto vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu tô aqui uma erva de tererê mas um e aí droga um guardanapo e um isqueiro então mano já deu para vocês imaginar eu comi mano gente eu tive para o vídeo porque os anelos passou correndo aqui então eu tive que ele não pode saber mano eu vou fazer tipo pegando a reação deles do momento tá ligado não vai ser nada tipo a gente passando aqui então rapaziada eu vou bolar esse aqui como se fosse droga eu creio que nenhum deles vai querer provar eles vão todos falar vindo você tá ficando louco você tirou isso você nunca fez isso você não faz isso agora do nada tipo tudo eles vão ficar boiando né tipo do nada eu com droga aqui na casa os anel mas então rapaziada é isso vou aproveitar que tá geral aí se ele oferecesse para o Jair golando será que o Jair aceitaria trapa na verdade assim que um vim aqui eu fazer um lugar espalhando a fofoca para todo mundo né Rafa certeza então tipo assim eu vou bolar aqui e já eu volto com o vídeo para vocês e não será que eles vão acreditar que você quer e os pontos eu dei tempo eu acho que eles nunca viram mano então tipo assim todo mundo vai cair E aí E aí E aí E aí e que nojo não dá para ver aqui não aí rapaziada tá pronto a droga tá bem esquisitinho né mano tá bem mal mas tipo assim ninguém vai raciocinar isso mano ô tropa é pior que parece não parece ó pior que o bagulho parece mesmo mano aí rapaziada o Rafa vai vir aqui dentro da caçamba da caminhoneta gravando e eu vou ficar ali tá ligado então assim que alguém sair daquela porta ali mano automaticamente vai ver que eu tô ali mano espero que vai dar tudo certo se você tá vendo esse vídeo porque vai dar tudo certo bora Rafa Pô quem não conhece muito dos bagulhos não sabe Ok vai ser o primeiro e e aí o sorriso ao sorriso ao sorriso ao sorriso bora essa daqui é um baseado isso aí é o cheiro caralho eu tô careca nossa dá um doizinho aí nego é a luz não só quero ver isso aqui que é isso é a luz ó não tô maluco porque eu tô de agonia de você cara porque você tá fazendo esse cuidado você sabe que eu uso o r$5 mandou r$5 tá despeção zapp vende boca na minha banana jc broxado sabe que eu sou chat e aí e aí Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema drogas merece atenção E para manter-se a salvo é preciso dizer não Proede é o programa Proede é a solução Contando poucas drogas Ensinando a dizer nada Não! Aqui! Não! Nossa, viado, só o cheiro disso aqui O que é? Você não é companhia para mim não, qual é o Proede? Tá louco, irmão? Você fala um negócio desse para mim? Pô, viado, você chama maconha, mano Tá rindo o que, Linz? É só um puxinho Pô, é só um puxinho, mano Só hoje, para distrair, tipo, o diazão está meck Doadão, viado, para a porta Ah, estou falando de coração, tá ligado? Acho feio, mano, se você quiser, se você quiser da sua vida, mas é feio? Não, irmão, jamais Mas, tipo, só experimenta Não, não quero não, viado Não quer? Não quer? Peguei Ai, meu Deus Proede, é o programa Proede, é solução Usando poucas drogas Puta merda Tô louco, mano Pô, quer fumar, fuma, mas não me oferece, não, viado Caralho, você vai fazer isso? Ô, onde você vai? Vem embora, ué Por quê? Por quê? Ô, não fala para ninguém, viado Caralho, tinha uma pessoa em cima do carro Agora que eu vi, mano Caralho, no dia não dá para ver essa porra Caralho, olha que ele foi pegar pela primeira vez Eu achei que iria fumar Eu achei que iria fumar Eu juro Não, vou ver agora Se o dedé fumar Se o dedé fumar Cara, eu pulo da sacada Vamos fechar aqui Pô, Deus Olha, você está aí, velho Eu fechei aqui, foi mal Pô, dedé Vem aí Depois você vai ter que bater Não, de boa Chega aí, pô Cheguei Cheguei Que isso, Vinho? O que você está fazendo? Cheguei Sai daí da frente Vinho, o que você está fazendo? Sai de frente da casa, vinho Por quê, velho? Mano, eu dou um cachorro Não, puxa, Vinícius, que fedor, mano O que é? O que é isso? Vem da casa, sai daí Por quê, Vinícius? O que você está fazendo, irmão? Mano, o que é, velho? Os anelos sabem disso? Não, ele sabe Você tem uma na cara dele Aqui na casa dele Mas eu estou fora Mas na frente da casa dele, velho Cheguei Cheguei Cheguei, Vinícius O que você está fazendo, irmão? Muito drogado, né, mano? O que é isso, cara? Caralho, imagina Do lado Mano, imagina que plot twist bizarro O Dedé tira um malote de maconha do bolso E fala assim Tu está pagando quanto na grama, mano? Quanto você está pagando na grama? Você sabe que eu sou traficante daqui de Londrina, né, pai? Você sabe que você não Me fala onde você pegou esse corre aí Me fala Pegou onde esse corre aí Que não vai levar para as ideias Os caras que estão te vendendo esse corre-porco Imagina Está sabendo muito das coisas? Oxê Está me tirando, Lins? Está doido? O que é? Pô, velho Eu gasto tempo com você Eu oro com você A gente está lendo a Bíblia junto Você está fumando? Mas eu estou experimentando Sozinho? É, cheguei comigo Que cheguei comigo Você acha que eu vou fazer um trem desse, meu filho? Você está doido? Mas é só experimentar Meu filho Eu não preciso disso, não É só maconha, Dedé Para, mano Para que tudo isso, cara? É só uma planta Você não está entendendo? Vai nem experimentar Não Para que eu vou experimentar uma coisa ruim dessa? Olha o cheirinho Nossa Ah, Vinícius Pelo amor de Deus, mano Você sabe mesmo? Você vai ficar fazendo isso na frente da cara dos outros? Cheira aqui, mano Não vou cheirar, Vinícius Você está louco Você me conhece, irmão Vai só cheirar O cara está achando que é cocaína Só cheirar Você vai enfiar no nariz assim Enfia no nariz o bagulho Excelente Genial Burro pra cacete, mano Você não é meu amigo? Você não vai te levar pra caminho nenhum Você sabe isso Eu sou seu amigo Estou com separaturas Mas se eu fosse meu amigo Você ia dar um bichinho Eu sou seu amigo Mas não sou trouxa Primeiro eu sirvo a Deus Depois eu sou amigo das pessoas Se eu fizer isso aí pra te agradar Eu vou desagradar a Deus Você sabe que você aí não está certo E se eu fosse assim Eu falava com os anelos Pelo menos que você está fazendo isso aqui Porque se não fosse na minha casa Eu vou chamar a pessoa assim Será que não é isso? Justo Dedé Tchau, Vini Dedé, dedé, dedé Peraí, peraí Olha ele ali O rapa gravou Fica quieto, fica quieto Fica quieto, vem aqui, vem aqui Tá louco O que é isso aí que você está fumando? Não, vem aqui É erva de tererê O que é isso? É café? É erva de tererê Niga, eu estou gravando um vídeo Trollando Não trollando O cara está fumando erva de tererê, mano Que porra é erva de tererê, mano Bora pro próximo Manoeta, juro Falei isso? Vou entrar aqui dentro Você está doido Vai lá, vai lá, vai lá Você fica com a câmera invisível Cara, não dava pra ver, mano Vou pegar e vou chamar Você está doido Que chinelinho bonito Caralho, vai ser o Zanella, tropa Zanella e o Adul Que cheiro que é Cheiro não, né, mano Lá, velho Agora eu quero ver O que é isso, velho? É, pô, esse Minha casa A punheta sorrindo É, tá louco? É Oi, cheiro O punheta sorrindo pra maconha Ele gosta Ele adora Porra Vai ficar esse cheiro Nela Minha casa não, tio Vai pra rua Vai ficar safado Manoeta, bora aí Dá um doizinho negro Bora, olha o cheiro disso Pra tomar no seu cu Por quê? Essa merda é minha casa Tipo, pão de respeito Caralho Essa pola aqui Oh, Zanella Vamos, mano Ué, Arthur O bagulho já tinha acabado Não precisava pisar nem uma vez Olha a punheta do nada O que que ele faz Olha como ele é Ó Não, mano Não, mano Olha o caminho que você entra, mano Porra Ah, então Se eu me afundasse Ia deixar eu afundar Claro que não Mas você acendeu na minha casa E eu perguntei pra forçar, né, irmão? Mas eu tô te oferecendo Eu oferecendo o caralho, porra Você sabe que ele não gosta? Sabe que eu odeio esses negócios? Paguei o maior caro nisso Não, pega isso aí Porque não vai ficar nem barra do carro da minha mãe Pega esse bagulho Você dá um jeito de pegar aí Ah, esse estou lá embaixo? Mas é seu? Não, não Não, não Cheirinho nada, tio Ah, é assim Ué? Você traz na casa dele Ah, é a casa, mano Você sabe que eu não gosto Pra mim também O maior paz é que vai se desenvolver Minha casa Eu trouxe pra ela tirar a brisa Tá, mas ninguém quer, não Manda mensagem Eu ia mandar você tomar no rabo Por quê? Ha, por quê? Você pergunta por quê? Tinho, vai cagar um tempo Tá bom Eu só senti o cheiro, né? Mano Caralho, o Zanella Tá acabando com ele, mano Puta que pariu, velho O Zanella tá literalmente Acabando com ele Não, foi isso mesmo É Dá pra ver Você foi ditado Mas do que, caralho? Tá chapado? Tá abrisado É louco Eu não vou conseguir Una grau agora, miada Ó, ó, falei Tirei o chapéu de você agora, hein, nego? Sabe por que eu tava na esperança? Do Puyas querer, viu? Agora imagina a câmera desliga Daí vai tipo, coloca outra escondida Daí o punheta vai lá embaixo do carro Pega o baseado, coloca na boca e fica lá assim, ó Como é fumar maconha, ô atum Eu tenho cara de uma pessoa que já fez isso na vida Tá maluco? Não, beleza Deixa eu pegar aqui Beleza, mas agora tu vai tirar esse bagulho de bagulho É óbvio, né? Olha aqui, olha o entererê Não, olha, tô bolado Você ficou foda? Ei, pior que fé de mim Mano, fé de real Rosário, vem aqui É você sorriso Agora a gente já sabe que é trollar Você vai ficar puto do mesmo jeito? Tchau Deu muito bom, né, mano? Tu não nem pode fumar Essas coisas aí, essas coisas de drogado Mas que bom que tipo assim, ninguém tá o porra, né, mano? Graças a Deus, mas eu compro Eu não uso nem álcool, chat É, tira aí, tira aí, nego Faz favor Imagina a mãe dele, vem ver Nossa, me dá o viado Rapaziada, mano Eu não uso nem álcool, mano Papo reto É isso É isso